Salve torcida tricolor! Antes do vídeo já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Informação importante, o São Paulo conversou nos últimos dias com o atlético goianiense sobre a possibilidade de contratação do atacante Léo Pereira. 22 anos de idade, atleta de velocidade de drible, exatamente o estilo de jogador que Rogério Senigosta e tem pedido com insistência desde o início da temporada. Jogador que surgiu na base do Ituano, foi contratado pelo Corinthians e fez boa copinha. São Paulo que não teve grana para comprá-lo em definitivo, Léo Pereira que esteve no Grêmio na temporada passada e teve bons números por lá, até que foi contratado em definitivo em 2022 pelo atlético goianiense. 62 partidas, 5 gols e mais 6 assistências. São Paulo procurou o dragão pedindo o empréstimo do atacante por uma temporada, mas o dragão disse que só faz negócio se for para vender o atleta, pedida de 2 milhões de euros. Na casa dos 10 milhões de reais, o dragão possui 60% dos direitos do jogador. Outra informação também é que Lisiero deve voltar ao São Paulo em 2023. Jogador que está emprestado ao Inter de Porto Alegre. O Inter que ainda falou com o São Paulo sobre um novo empréstimo, mas o tricolor negou e disse que só faz negócio se o Inter comprar o volante. E diante das faltas de propostas, o jogador deve voltar ao Morumbi no próximo ano. E aí, torcedor, acho Léo Pereira um bom nome para a próxima temporada. E o Lisiero querem que volte ou que o São Paulo negocie o volante? E aí, vamos lá.